Pessoal, nós estamos aqui próximo ao atacadão Açaí. Na manhã de hoje, dois elementos atiraram e uma pessoa divulga o Guinha. Segundo informações, tinham mandado de prisão. E diante da morte de Guinha, as polícias começaram a fechar o cerco aqui. Houve troca de tiros. Além de Guinha, os dois autores que teriam matado Guinha também foram a óbito em confronto com a polícia, com as polícias, né? Aqui nesse perímetro aqui, que sai da BR para dar acesso ao bairro Mburana. E agora os dois corpos, os três corpos. Um da vítima saiu com a funerária. Esses outros dois dos autores vão ser levados agora para a IML também, para potenciarem a necrópsia aqui na cidade do Senhor do Bonfim. A polícia está com a operação Cidade Segura. Isso aí, mais um reflexo da operação Cidade Segura aqui na cidade do Senhor do Bonfim. Os dois corpos estão ali no camburão, na viatura. Em respeito à família, essas coisas, a gente vai respeitar o nosso dia. Não vamos mudar as imagens. Mas a situação aqui foi esquentada agora na manhã dessa segunda-feira em Senhor do Bonfim. Música Música